Olá pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nós estamos falando agora sobre a classificação dos seres vivos e nós estamos no módulo Reino Animal. Nós vamos ter duas videoaulas para falar sobre os animais mais evoluídos do reino, que são os mamíferos. Então, nessa videoaula, a gente vai falar sobre as características gerais dos mamíferos e numa próxima videoaula, a gente conversa sobre cada ordem específica deles, ok? Então, vamos lá. Características gerais dos mamíferos, então. Todos apresentam glândulas mamárias. Então, mamífero, o termo mamífero, vem da presença de glândulas mamárias, né? Mas, além da presença de glândulas mamárias, a gente tem também pelos, diafragmas, dentes diferenciados, um útero, uma próstata e cordas vocais capazes de emitir sonhos. A gente já viu lá no grupo das aves o surgimento da seringe, né? Que é o que permite o canto das aves e tudo mais. Mas o aprimoramento das cordas vocais a gente encontra aqui no grupo dos mamíferos, ok? São homeotérmicos e endotérmicos, ou seja, eles conseguem manter a temperatura corpórea interna constante, igual como a gente viu também nas aves. Possuem coração com quatro cavidades septadas, a gente já tinha visto isso também no grupo das aves, então eles têm muitas coisas em comuns, né? Circulação fechada e completa, que também já apareceu no reino animal. Então, a horta, ao sair do coração, agora uma coisa diferente, né? Ela vai se dobrar para a esquerda, tá? Apresenta o epiderme queratinizada, lembra que a gente já teve o surgimento de queratina lá no grupo dos répteis, ele vai continuar aqui nos mamíferos. A gente vai ter uma hipoderme, que é uma camada de gordura abaixo da epiderme, né? Na verdade, tem epiderme, derme e hipoderme. Glândulas sudoríparas também começam a aparecer no grupo dos mamíferos. Glândulas sudoríparas e também sebáceas e a presença de ferormônios, que são os cheiros característicos de cada espécie para atrair, né? Na hora do acasalamento. Além disso, o sistema respiratório dos mamíferos é exclusivamente pulmonar, tá? Então, a gente não tem mais aquela diferenciação, né? Ah, parte é brânquias, parte é pele, né? Parte é pulmão. Não, aqui todo mundo vai ser pulmonar, tá? E a gente vai ter a presença dos alvéolos pulmonares. Os movimentos respiratórios, eles vão ser gerados pelo diafragma, que é o músculo que a gente tem embaixo da caixa toráxica. Também aparece agora no grupo dos mamíferos. Sexos separados, dimorfismo sexual, fecundação interna e desenvolvimento direto. Eles excretam principalmente a ureia, sendo que os túbulos renais, eles vão estar adaptados a reabsorver quase 99% da água que é usada para dissolver essa ureia, ok? E o aparelho digestivo deles, a gente tem os dentes, né? Começando pelos dentes. Eles são importantes para a caracterização das espécies. Nós vamos ver na segunda videoaula, em que eu vou falar sobre os mamíferos, sobre a ordem de cada mamífero, né? E aí a gente vai ver que os dentes incisivos, a presença de um canino, né? Ou então a presença apenas de molares, vai caracterizar a ordem com que as espécies vão ser separadas, tá? Então esses mamíferos, eles são heterodontes, pois eles apresentam diferentes tipos de dentes. Então aqui eu estou ilustrando para vocês, os incisivos, que são os da frente, né? Os caninos, que vão estar melhor adaptados à alimentação carnívora. A gente vai ver isso na ordem dos carnívoros pré-molares e molares. Então pré-molares são os da frente e molares os mais de trás, ok? E aí dependendo de cada espécie, vai ter ou não vai ter algum desses dentes. Então os incisivos são os dentes da frente, como eu falei. Eles têm a forma de lâmina, que tem a função de cortar os alimentos. Cortou. Vou comer um pão, pá, cortar com os da frente, né? Os caninos são dentes laterais, compridos e afiados, usados para espetar e rasgar os alimentos. Molares são os dentes de trás, são mais largos, mais rugosos, e são usados para triturar. Quando você vai pegar o alimento, vai começar a triturar ele. Pega uma folha de alface, né? Rasgou com os da frente e jogou ele lá para trás. Você vai começar a mastigar ele lá atrás. Para o quê? Triturar aquele alface. Os herbívoros, tá? Eles não possuem caninos. Então, como eu disse, mato, você joga mais lá para trás. Ou, quando existem, são muito reduzidos. Pois esses animais não têm a necessidade de rasgar e furar a erva de que se alimenta. No entanto, os incisivos, é desenvolvidos, né? Para cortar as plantas e os molares são maiores e rugosos. Já que os produtos vegetais precisam de ser bem mastigados por terem uma digestão mais difícil. Então, eles têm que chegar trituradinhos lá no estômago do animal. Esses animais, eles apresentam, assim, uma dentição incompleta, né? E o espaço que vai separar os incisivos dos molares, olha. Esse espaço aqui, então, você tem os incisivos bem aqui na frente, tá vendo? Tem o espaço que a gente vai chamar de barra ou diastema, tá? E aí, os molares lá para trás. Então, a dentição do herbívoro, ela se assemelha aí ao que a gente está vendo nessa figura. Ao contrário dos herbívoros, os carnívoros, eles vão apresentar normalmente pescoço curto e forte. Porque o maxilar, a mandíbula, né? Tem que ser bem preparada para mastigação. Então, como eu disse, maxilar poderoso, né? Com incisivos pequenos e caninos compridos. Então, olha aqui o canino, ó, bem comprido, incisivo bem pequeno. É curvo e afiado, né? Esse canino, que serve para capturar e matar as presas, dilacerando-as. Os molares, eles possuem bordas cortantes, pois a carne de que se alimentam necessitam mais de ser rasgada e cortada do que propriamente moída, ok? E tal como os carnívoros, né? Os mamíferos onívoros, que são os que se alimentam tanto de planta quanto de animal, eles possuem uma dentição completa, tá? Os seus caninos, eles são geralmente menos desenvolvidos do que no caso dos carnívoros. E os molares, eles apresentam características intermediárias entre os molares dos carnívoros e dos herbívoros. Trata-se de uma dentição adaptada, então, para uma alimentação mista, né? Ora você vai comer um vegetal, ora você vai comer uma carne, então você tem aquela dentição em transição. Então, constituída, como eu disse, por animais e plantas, a alimentação dos onívoros. Continuando a característica geral dos mamíferos, né? Eles vão possuir lábios e aí esses lábios, eles vão acompanhando toda a estrutura estomacal do animal, né? E esse estômago, ele vai ser dividido por uma câmara simples ou quatro, tá? A gente tem ruminantes, mamíferos que têm um estômago simples ou mamíferos que têm esse estômago dividido em quatro câmaras. No caso, os ruminantes, né? Que têm esse tipo de estômago. Eles têm uma pança ou um rumen, tá? Aqui, ó, rumen. Ele tem o barrete ou retículo, pra cá, né? O omasso, que é essa parte aqui. Ou folhoso também, né? Folhoso menor. E o abomaço ou coagulador. Abomaço ou coagulador. Então, a gente tem, olha, o tamanho do estômago enorme, né? No caso dos ruminantes. As glândulas anexas ao sistema digestório são o pâncreas, como a gente tem, né? Vesícula biliar, glândulas salivares e o fígado, ok? O córtex cerebral, ele vai atingir o seu desenvolvimento máximo dos mamíferos. Então, é aqui onde a gente tem os seres mais evoluídos dentro do reino animal. A orelha externa tem um pavilhão auditivo. E tem também as papilas gustativas, que são os órgãos sensoriais desses mamíferos. O pelo, ele também é muito importante, tá? Ele aparece no grupo dos mamíferos. A gente sabe que as aves, elas já tinham algo parecido, que eram as penas. Mas, ainda assim, ela precisava ser muito leve pra voo. Então, ela tem uma característica diferente do pelo dos mamíferos. Mas, já era um anexo protetor. E agora, nos mamíferos, aparecem, então, os pelos característicos. De origem dérmica e que são constituídos por queratina, ok? Cada folículo piloso, ele vai ter um pequeníssimo músculo associado, que vai agir sobre o controle do sistema nervoso autônomo. Pra quem não lembra, sistema nervoso autônomo é aquele que a gente não consegue controlar. A gente tem o somático, que é o dos músculos esqueléticos. A gente consegue contrair, consegue controlar. E a gente tem o sistema nervoso autônomo, que é o que a gente não consegue. Então, o arrepio, a gente não consegue controlar. Ele vai, independente da nossa vontade, sob a ação do sistema nervoso, estimula esse músculo e o folículo piloso levanta. Então, quando esses músculos se contraem, os pelos ficam eretos e os folículos são empurrados pra cima. Produzindo pequenas elevações na superfície da pele, que a gente vai chamar, então, de arrepio. Então, ainda com relação aos pelos, logo abaixo, a gente tem a constituição das células, que a gente chama de melanócitos. Essas células, elas contêm melanina, tá? Então, essa melanina que vai dar a cor desses pelos. Então, se é mais claro ou se é mais escuro, vai depender da quantidade de melanina existente ali, tá? E, à medida que envelhecemos, a quantidade de melanina vai diminuindo. E isso vai ocasionando, então, o branqueamento dos pelos. Temos dois tipos de pelos no grupo dos mamíferos. Temos os pelos lanosos ou viliformes, que são densos e maciços. Eles servem, ele tem a função de isolamento térmico. Os chamados homens das cavernas, né? Aqueles homens que viviam mais no mato, que tinham o hábito mais de caçar, né? Que não tinham ainda uma moradia, uma casa. Eles têm esses tipos de pelos, maior quantidade, até porque a gente não tinha descoberto ainda. O agasalho, né? O fogo e todos os artifícios para se aquecer. Então, os pelos, eles tinham essa função bem característica, né? Que era de isolar mesmo o calor. E a gente tem os pelos de cobertura, que são mais ásperos e longos, né? Como, por exemplo, os da cabeça. Eles vão proteger contra desgastes e fornecem também coloração, né? As baleias. As baleias, elas são os mamíferos diferenciados, né? Eu falei para vocês no início da aula. Nossa, mamífero só tem pulmão, mas e a baleia? Pois é, a baleia é respiração pulmonar. A gente não pode confundir isso, tá? Mesmo que ela viva debaixo d'água, a respiração dela ainda é pulmonar. Ela precisa vir à superfície para respirar. E com relação aos pelos, também é diferente, né? A perda de pelos nesse mamífero, ela vai ser compensada pela camada de gordura. Por isso que a baleia é um animal bem gordo, né? Grande e que tem uma camada de tecido adiposo maior. Por quê? Porque ela precisa compensar essa perda de pelo. Para quem não sabe, os nadadores, né? Eles se depilam para evitar o atrito ali, para evitar o contato do pelo com a água e a desaceleração. Então, quem vive na água, não é interessante ter pelo. Por isso que a baleia, ela acaba perdendo esse artifício aí, mas compensa com o ganho de gordura. Presença de glândulas mamárias. Sim, os mamíferos têm glândulas mamárias. Inclusive, aqueles que vivem na água, tá? Continuando falando de baleia. Sim, têm glândulas mamárias. São glândulas cuja função primordial é a produção de leite para nutrir o recém-nascido. Nesse contexto, intensificou o vínculo entre a mãe e o filhote, ok? Então, essa dependência, mesmo pós o nascimento, é um vínculo maior que os mamíferos precisam com os seus filhotes. E isso vai favorecer o aprendizado de hábitos e espécies específicos para cada um daqueles mamíferos que a gente vai ver numa outra videoaula. Além disso, eles podem ser encontrados nesses mamíferos chifres, que são formados por ossos esponjosos, e cornos, que são formados por um núcleo ósseo. Então, a diferença entre o chifre e o corno é isso. É a origem óssea desse elemento. Então, olha só, aqui a gente tem o macho de um veado. Então, a gente tem a pele dele, olha, e o osso frontal formando esse chifre. A gente fala que é um veludo, a gente chama de veludo, e o veludo soltando-se dali, da parte epidérmica. E a gente tem, então, que também um touro, um boi, enfim, a formação do chifre, olha, o núcleo ósseo. Então, a pele, que a gente chamou de veludo aqui no caso, né, que cobre o osso do chifre, cai à medida que esse chifre vai se desenvolvendo. E aí, os chifres caem e crescem anualmente. A pele, que cobre o osso do corno, ela vai se tornar fortemente queratinizada e vai permanecer. Os cornos, eles vão ser permanentes. Essa é a diferença entre um e outro, tá? A gente tem o chifre e o corno. Músculo diafragma também aparece aí, né, nos mamíferos. O diafragma, ele é um músculo extenso, como eu disse pra vocês abaixo da caixa toráxica, e vai separar, então, ela do abdômen. Ele é muito importante pro processo de respiração dos seres vivos. A gente tem, nesse curso, né, uma videoaula sobre o sistema respiratório, em que a gente mostra a dinâmica, né, do aparelho respiratório, graças à contração e o relaxamento desse músculo, tá? Então, ele é de suma importância pra respiração pulmonar. Homeotérmicos, como eu disse pra vocês, né, essa endotermia, como no caso das aves, eles também têm essa temperatura corpórea constante, e as reações exotérmicas do metabolismo, considerando que, assim como nas aves, os mamíferos têm uma alta taxa metabólica, eles vão gerar um aumento relativo na temperatura corpórea. Então, com isso, a gente pode ter um metabolismo mais acelerado, a gente pode realizar mais reações, e aí a temperatura, ela vai sendo constante. E aí, ela vai sendo mantida também, né, pelas estruturas que isolam o calor corporal. Que estruturas são essas? Se cair em prova pra vocês. Pelos, é uma camada mais espessa de gordura subcutânea, hipoderme, né, que é extremamente desenvolvida, então, nos animais que vivem sob o frio intenso. Urso polar, né, as focas, esses animais, eles têm essa camada maior. Então, a homeotermia, ela é característica, pra gente não esquecer, de aves e mamíferos, ok? Então, neles, há necessidade pelos e penas. O arrepio também serve pra isso, tanto a ave quanto o animal, ele tem, o mamífero, ele tem essa capacidade de arrepio. Tremores, os tremores, quando tá frio, você não se treme de frio? Então, servem pra gerar calor, então, é um outro artifício dos seres homeotérmicos. A presença de glândula mamária também é uma forma, né, onde a gente tem as mamas, a gente tem um acúmulo maior de gordura ali. Então, é uma maneira de você também gerar essa homeotermia. Ofegação, né, o cachorro, por exemplo. Quando ele tá ofegante, às vezes não é só, né, ah, ele tá com sede, coitadinho, tem que dar água. Não, às vezes ele tá ofegando mesmo, que é pra quê? Que é pra conseguir manter a temperatura constante dele, né, pra resfriar, no caso. Hipoderme de gordura, como eu disse. Maior ou menor apetite, então, os animais que hibernam, eles comem demais, que é pra conseguir realmente reter energia. Maior ou menor superfície exposta, né, então, o pelo, a pena, eles vão esconder realmente o corpo. Agrupamento ou separação, né, viver mais junto, mais próximo ou mais separado. Vasoconstricção periférica, né, a capacidade que o sistema sanguíneo, ele tem de contrair os vasos e, assim, preservar ou dilatar pra aumentar o calor. Então, vasoconstricção ou vasodilatação, os dois vai servir, então, pra aquecer ou resfriar o animal. Procura de sombra ou sol, abrigo, água, terra úmida, então, isso tudo é artifício, característica pra tentar manter a homeotermia. Então, a inteligência também foi importante, né, pra eles conseguirem. Um coração tetracavitário, que vai conseguir distribuir melhor o sangue, né, a gente chama esses animais de animais de sangue quente. Por quê? Porque é através do sangue que a gente consegue manter essa homeotermia e é graças à presença desse coração tetracavitário que a gente vai ter essa distribuição melhor do sangue. Um pulmão, pra finalizar, alveolar nos mamíferos e para inquimatoso nas aves. Isso também foi importante, né, pra distribuir melhor o gás, pra distribuir melhor a oxigenação através da corrente sanguínea. Então, a presença de um pulmão também foi importante pra caracterizar a homeotermia nesses dois animais dos mamíferos, ok? Origem evolutiva, pra gente finalizar. Os mamíferos, eles derivam de uma linhagem de répteis diferentes, tá, das que originou os répteis atuais, as aves e os dinossauros. Então, existe uma separação no clado aí deles, né? E dentro dessa separação, então, aqui a gente vê, olha, a gente vê os grupos, a gente vê os tetrápodes, que são os que apresentaram quatro patas, né? O amniota, que tem o líquido amniótico, e aí deles, né, que é o sinapsidas. A gente tem uma representação hipotética de algum mamífero ancestral, então, pode ser que os mamíferos ganharam, né, através dos registros ósseis, essas morfologias aí. Aí sim, separando, a gente tem os reptálias, a gente tem a saúria, né, a leptossáuria, que a gente viu também lá no grupo dos répteis. E aí, essa separação bem característica, então, dos mamíferos em outro grupo, né? Então, só pra gente ver aqui, possivelmente, né, do grupo reptália, a gente tem aqui as aves incluídas, né? As aves sejam do grupo monofilético do grupo reptália. Mas os mamíferos, não, ó, os mamíferos, eles tiveram essa separação de clado aqui, que é bem diferente. Apesar dele ter muita coisa semelhante ao grupo das aves, ainda assim, ele tem essa separação eficaz aí. Então, entre as aves e os répteis, pra gente conseguir colocar eles lá, possivelmente foi a pele seca, que o mamífero também tem, na verdade, né? Poucas glândulas, aí o mamífero já tem mais glândulas. E os anexos epidérmicos de queratina, que são as garras, que ainda aparecem em alguns mamíferos, escamas e bicos. Aí, dessa linhagem ancestral, a gente teve uma enorme irradiação adaptativa. Se você não lembra o que é irradiação adaptativa, assiste a videoaula do curso sobre especiação, que lá eu explico pra vocês exatamente o que é isso, tá? E aí, a partir dessa irradiação, teve início uma grande biodiversidade que a gente observa na classe dos mamíferos. E aí, a gente tem, então, um possível ancestral comum. E aí, de lá, a gente tem os esquilos, morcegos, chimpanzé, preguiça, viado, enfim, vários grupos totalmente diferentes. A gente vê mamífero que voa, mamífero com chifre, mamífero que nada, mamífero com pelos e de grande porte. Enfim, diferentes ordens de mamíferos aí, que a gente vai estudar numa próxima videoaula. E aí, as características que explicam esse sucesso adaptativo dos mamíferos, dentre elas, a gente tem um eficiente controle, então, na temperatura corporal, facilitado pelo revestimento isolante do corpo, composto por pelo e gordura, como eu falei pra vocês, né? Uma separação completa do sangue venoso e arterial no coração, que permite um melhor controle da pressão, uma circulação mais eficiente. E aí, isso vai garantir a melhor oxigenação dos tecidos e a chegada dos alimentos às células com maior rapidez. fator importante pra manutenção do metabolismo elevado, né? E também da homeotermia, como eu conversei anteriormente com vocês. O tamanho do encéfalo também foi importante, né? Que é proporcionalmente maior que o de outros grupos de animais, o que tá relacionado com uma grande capacidade de coordenação, de aprendizado, de memória, né? Então, por isso que eles estão no grupo mais evoluído aí. É uma movimentação eficiente, com pernas, braços, localizados em posições estratégicas, garantindo o quê? Uma maior sustentação e, ao mesmo tempo, uma melhor locomoção, uma locomoção mais rápida, ok? A não postura de ovos, da grande maioria dos representantes, nós vamos ver mamíferos que põem ovos, mas a maior parte deles não põe mais ovos e aí permanecem junto aos filhotes, né? Dentro ainda do aparelho reprodutor da fêmea, durante um tempo maior. Isso tudo foi uma vantagem que os mamíferos foram ganhando. Isso tudo, eles gostam de cobrar em prova, hein? E o esqueleto, né? Que é principalmente ósseo. Então, as cartilagens, elas existem sobre as superfícies articulares e elas formam discos intervertebrais. Os ossos cranianos, eles são menos numerosos e maiores que no caso dos répteis e peixes. E, ao contrário dos demais vertebrados, as suas hemácias, que são anucleadas. E no aparelho respiratório, então, tem a laringe também para ajudar. E ali encontram as cartilagens que circundam as cordas vocais responsáveis, então, pela produção de sons. Então, galera, dentro dessa videoaula, a gente tentou enfatizar para vocês as características realmente que fizeram eles ganharem. Eles serem os seres mais evoluídos, vantagens da homeotermia, né? Isso tudo, eles adoram cobrar em prova relacionando com a evolução. Relacionando com a capacidade desses seres vivos, deles conseguirem uma melhor adaptação no ambiente, tá legal? E essa parte, ela é muito cobrada em prova dentro do reino animal mamíferos, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês e assistam a outra videoaula em que a gente vai terminar de falar, então, sobre o grupo dos mamíferos. Até lá!